Olá, primeiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? E hoje, dia 4 de novembro, quinta-feira, estamos iniciando a nossa aula de ciências com tia E para isso, a disciplina ciências, como já falei, hoje vamos utilizar o caderno de atividades e o manual do aluno, iniciando pelo caderno de atividades, Página 4 e 5, manual do aluno, 10, 11 e 12 Bom, no caderno de atividades, vamos fazer um exercício sobre de onde vem os objetos, tá? É importante que vocês não sejam ler só e responder só a atividade que está bem objetiva, bem simples para responder o verdade Bom, na primeira questão tem alguns objetos, tá? Que o Urbano separou para levar para a escola Então, o Urbano separou para levar para a escola Caderno, lápis, garrafa plástica e régua E aí, observando esses objetos, vocês vão responder a letra A, B e C Onde na A pergunta Qual desses objetos é feito de papel e metal? B Qual desses objetos é feito de madeira? C Quais desses objetos são feitos de plástico? E aí, vocês vão colocar o nome desses objetos Ah, então é uma resposta De acordo com o comando Na segunda questão, diz assim Na hora do almoço, o Urbano se alimenta utilizando um prato de ceramica De que outros materiais podem ser feitos para os pratos? Quinto Além do prato de ceramica O prato também pode ser Além do prato ser de ceramica O prato também pode ser de quê? De vidro? De papelão? De coure? De metal? De plástico? Então, vocês vão pintar, tá? As respostas corretas Tá bom? Não é só uma O prato pode ser de outros materiais também Terceira questão Observe a sua volta com atenção Onde você tiver Observe a sua volta com atenção Depois, desenho que se pede Vocês vão desenhar na letra A Um objeto feito de plástico e metal E na letra B Um objeto feito de tecido e madeira Tá? Esse objeto tem que ter plástico e metal E também tem que ter tecido e madeira Tá? No mesmo objeto as duas coisas Na página 5 Vamos responder uma atividade Sobre o descarte adequado Desano e dois objetos Tá? Que na primeira questão diz A turma da Anitta está participando da reciclagem na escola Ajude-os a separar o que já coletaram Ligando cada material ao recipiente correto Então, temos aí jornal, sacola clássica, caderno, panela, garrafa de vidro, garrafa de lata, latinha e garrafa plástica No meio, temos as lincheiras Tá? Seletiva A do papel, a do plástico, a de vidro e a de metal Vocês vão ligar o material para a lincheira corretamente Na segunda questão, vocês vão escrever o nome de outros materiais que vocês sabem que podem ser reciclados Outros materiais que vocês sabem que podem ser reciclados Tá? Essa atividade é do caderno de atividades Mas, como eu já falei Hoje também a gente vai fazer atividade no manual Tá? Página 10, 11 e 12 Agora vamos abrir o manual Na página 10 Que diz E no mundo da tecnologia, a segurança ao se divertir Enquanto Marina montava seu telefone sem fio Fez o convite aos amigos Marina fez o convite aos amigos Pessoal, o que vocês acham de andarmos de patins no fim de semana? E aí Massaro respondeu Eu vou E Anitta disse Eu também Não podemos nos esquecer de levar os equipamentos de segurança Então, Anitta tem razão, né gente? Andar de patins A síntoma de skate ou patinete Exige que crianças e adultos utilizem certos equipamentos de segurança Um deles é a joelheira Quem aí conhece a joelheira? Quem aí tem joelheira? Quem aí utiliza a sua joelheira como equipamento de segurança? Então Na primeira questão vocês vão conversar com seus colegas e professores Sobre por que o uso desse objeto é importante Então Hoje nós vamos aprender sobre o que? O descarte adequado dos objetos Mas aqui a gente diz o seguinte Que existe um material Que ajuda a fabricar a joelheira Um material muito importante Que é o principal material para a fabricação da joelheira Que é o poliuretano Repetindo, poliuretano O poliuretano É um material leve e resistente Esse tipo de material também é usado em esposas de lata-louça Ele também é utilizado em capas de celular E até no solado dos calçados Importante lembrar Que é um material leve e bastante resistente Para proteger alguma coisa Então Na segunda questão Vocês vão responder o seguinte Vai observar a imagem ao lado Está lá a nossa amiga Anitta Torta equipada Porque ela está andando de patins Né, gente? Então Além de joelheiras Que a gente aprendeu que é um equipamento importante Você sabe quais outros equipamentos de segurança Devem ser usados quando se anda de patins Olha para a Anitta Ela está mostrando Então vocês vão ler e vão pintar Os equipamentos de segurança que devem ser usados quando se anda de patins Tá certo? Fase 11 E por falar nisso Segurança em primeiro lugar Anitta e Marina adoram andar de patins e também de bicicleta Mas como elas sabem que não podem se descuidar da segurança Usam capacete Zoelheiras E cotoveleiras Primeira questão E você costuma usar equipamentos de segurança quando anda de bicicleta Escape, patins ou qualquer outro objeto em que a ocorrência de quedas é comum? Vocês utilizam? Quem tem e não utiliza é bom utilizar E quem não utiliza é bom ter bastante cuidado Porque são equipamentos importantes de segurança Para que algo pior não aconteça Quando cair, né? Porque quando você anda com esses equipamentos As quedas são comuns a acontecer Então é por isso É importante estarmos todos equipados com bastante segurança e proteção Na segunda questão Além da utilização de equipamentos de segurança Que outros cuidados você deve ter? Além do capacete, da cotoveleiras e das joelheiras O que mais devemos ter? Cuidado inteiro Alguém aí sabe? É importante três coisas É importante ter cuidado Não que vai calçar nos pés Tá? É importante estar de sapato fechado De preferência tênis Né? Tirando patins Para estar de bicicleta Skate, patinete O ideal é estar de tênis Para não maticar os pés E também ver o lugar adequado Para estar manuseando esses equipamentos Tá? Para estar utilizando esses equipamentos O descarte adequado dos ovos certos Se a Isabela vai colocar aqui um vídeo bem legal Esse assunto E logo após o vídeo Eu volto para a gente falar Sobre a página 11 E sobre a página 12 Tá certo? Vamos assistir o vídeo com bastante atenção, gente É sobre o assunto do dia E até a próxima Mamãe, sabe sobre o que é minha lição? O descarte de objetos Que interessante, filho Vamos ver se você entendeu, então Me explique para mim Bom, nós já sabemos que devemos jogar o lixo no lixo E não no chão, na rua, na praia ou em rios Mas nós esquecemos que Mesmo após o caminhão realizar a coleta do lixo descartado Esses resíduos não somem Eles continuam por aí e em algum lugar É verdade O que mais você aprendeu, urbano? Quando misturamos todos os materiais dentro de uma mesma sacola Fechamos, descartamos e deixamos à espera da coleta Tudo vai junto para um lugar chamado aterro sanitário Esses locais deveriam ser o destino apenas de materiais Que não podem mesmo ser reaproveitados Tem razão, filho Acho que já sei aonde você quer chegar com essa conversa Sempre descarto todos os materiais no mesmo saco Calma, mãe Só precisamos mudar essa atitude Muitas coisas que consideramos lixo Na verdade, podem ser reaproveitados Além disso, materiais como papel, plástico, vidro e metal Podem ser reciclados Desde que sejam descartados nos lugares corretos A coleta seletiva e os pontos de coleta Nos ajudam nesse trabalho para salvar o meio ambiente Já alguns materiais que não são recicláveis como restos de alimentos Podem servir de adubo para as plantas Nossa, filho Eu perguntei se você tinha entendido a lição E você acabou me dando uma grande aula Obrigada De nada, mamãe Agora, vamos ver se você aprendeu Com certeza Vamos começar já É isso aí, gente Como vocês viram no vídeo Então, agora vamos dar continuidade A nossa atividade Sabendo da importância da coleta seletiva Da importância da reciclagem Porque o meio ambiente agradece, gente Quando temos esse álcool Tá? Então O Massaro está dizendo Pessoal Só um momento Pessoal, não se esqueçam De que devemos descartar Apenas a sorte da reciclagem A gente recebe isso também Para não acontecer a tesoura Aí a Anitta disse Verdade, mas sabe De onde será que deve descartar Essa tampa de barranho? E aí, gente A Anitta está com a dúvida Onde ela deve descartar Essa tampinha que ela está na mão Então Então, a gente tem que descartar É isso Muitas coisas podem ser recicladas E podem aproveitadas Como o vídeo mostrou para vocês Ao fazer a separação dos materiais Estamos ajudando a preservar a natureza A coleta seletiva Ajuda a evitar a poluição do solo O que é solo? O chão que é pisamos Tá? O asfalto As ruas Então A coleta seletiva Ela ajuda a evitar a poluição do solo Dos lençóis de água E também das ruas e dos esgotos O que pode causar enchentes? E aí tem Isabel pergunta Quando chove Que alaga as ruas Que a água entra na casa das pessoas Quem causou isso? Quem é o culpado de ter enchentes e alagamentos? O próprio ser humano As pessoas que jogam restos Embalagens, restos e alimentos No chão, na rua, nos esgotos E aí vai se juntando Vai se juntando Aglomera Uma coisa que é uma sala de grins Em todos os esgotos Quando chove As águas não tem para onde perder E causam alagamentos enchentes Então devemos repensar Devemos mudar nossos atos Devemos aprender a jogar o lixo Em um lugar certo Para o mesmo O ambiente Ser mais feliz E nos também Vivemos em uma cidade Mais saudável Que não nos tragam Transtornos Tá certo? Então Vamos aprender A selecionar Esses lixos Na página 12 Temos aí Vamos ajudar a Anitta a encontrar a resposta à pergunta dela? Anitta está com a tampinha na mão e ela está com a dívida. Observe abaixo onde devemos depositar o que descartamos. Então, temos aqui a coleta seletiva, as lincheiras, azul, papel, vermelha, plástico, verde, vidro, amarela, metal, cinza, não reciclável. Reciclável. Existem materiais que não servem para ser reciclável, tá certo? Letra A. Se a tampa de garrafa na mão de Anitta é feita de plástico, devemos descartá-la em qual dos recipientes acima? No azul, no vermelho, no verde, no amarelo e no cinza? Agora, faça um X com lápis de couro abaixo dele. Vocês vão fazer um X com lápis de couro embaixo do lixeiro. E o Anitta deve jogar a tampinha de pé. E na letra B, agora vocês vão ter que ir até a página 21 da parte de ciências. A página 21 é a última página da disciplina de ciências. Vocês vão destacar aquela página que está lá. Podem destacar ela todinha. Aí vai recortar os materiais que estão nessa página e colar no espaço correto no quadro acima. Aqui, olha, em cima da lixeira azul tem espaço, da vermelha tem espaço. Vocês vão recortar e vai colocar aquele material coladinho aí em cima, tá? Fazendo essa coleta seletiva. Muita atenção, tá? Vocês vão colocar dois objetos em cada lixeira. Lembrando que tem que observar a lixeira não reciclável, que tem material para ela. Então, cuidado para vocês não se confundirem, porque é uma casquinha de banana. Tem coisa que não se recicla, que vocês vão ter que colar na lixeira cinza, tá bom? Então, é isso, a atividade termina aqui na página 12 do manual. Não esqueçam também de responder o caderno de atividades, página 4 e 5. Beijão para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.